A empresa que atestava a estabilidade da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, está respondendo pela tragédia, aliás, na Justiça da Alemanha. O objetivo das ações é tornar as leis mais rígidas para esse tipo de crime. A reparação aos atingidos ultrapassa o Foro de Minas e chega aos tribunais na Alemanha. A empresa responsável pelo laudo, que atestava a segurança da barragem que se rompeu em Brumadinho, é alvo de processo no país de origem. O advogado, que representa as famílias em Munique, apresentou as principais ações contra a Tubi Sud, depois de um ano da tragédia, que matou centenas de pessoas. O objetivo é obter a reparação criminal, por isso que vai ser feito o ingresso das entidades na investigação que está sendo feita na Procuradoria Criminal em Munique. Também conseguir a reparação econômica, está se iniciando um processo de negociação que, se não for frutífero, vai gerar ações judiciais. E terceiro, também uma mudança na legislação alemã, a fim de evitar que esse crime que a Tubi Sud praticou se repita. A ideia é levar representantes dos atingidos para testemunhar na Europa e sensibilizar a opinião pública alemã. A gente quer conscientizar a população alemã, que não sabe ainda que uma empresa alemã, que é orgulho do povo alemão, a Tubi Sud é vista de uma maneira com muito orgulho do povo alemão, que saibam que essa empresa tem sangue nas mãos.